A Jordana e a Renata trabalham no Hospital Nossa Senhora da Conceição há dois anos e elas são as responsáveis por um dos setores mais importantes da instituição, a psicologia hospitalar. Muitas vezes os pacientes não estão preparados para enfrentar as doenças diagnosticadas e os tratamentos e é aí que o trabalho delas entra. Poder escutar esse paciente, saber quais são os medos dele, as fantasias dele diante de um tratamento quimioterápico, por exemplo, e poder também estar explicando como é. Isso a gente percebe que diminui bastante sintomas de ansiedade, a questão do humor deprimido também. Por mês, cerca de 200 atendimentos são feitos na área da psicologia aqui no hospital. A equipe circula diariamente pelos leitos e acompanha os casos mais difíceis. Além dos pacientes, as psicólogas trabalham também com as famílias. As profissionais afirmam que o trabalho aqui é bastante diferente da psicologia clínica, pois o atendimento para cada pessoa é feito com uma frequência menor. O trabalho no hospital é muito dinâmico, então a gente faz avaliação e dependendo de como a gente percebe aquele paciente, a gente vai sim daqui a alguns dois dias, mas não existe que nem na psicologia clínica do consultório, no caso uma vez por semana, a gente não tem como trabalhar dessa forma, porque o paciente tanto está internado como daqui a pouco pode não estar, pode dar alta. Além da saúde do corpo, trabalhar com a saúde mental é imprescindível, tanto no hospital como fora dele. E para falar de um assunto tão importante como a psicologia e a saúde mental, que em 2014 um grupo de psicólogos decidiu dar a ideia de instituir um mês do ano dedicado somente a esse assunto. E foi aí que nasceu o Janeiro Branco. E escolher o Janeiro pelo fator de ser um mês onde a gente faz mais reflexões do ano, como que a gente quer esse próximo ano, estabelece metas. E aí, às vezes, a gente sonha com conquistar coisas, bens materiais, e acaba esquecendo de como que eu posso estar olhando mais para mim. O que que nesse ano eu posso estar cuidando mais de mim, e principalmente da saúde mental. Então foi esse o intuito dos psicólogos lá em 2014. Mesmo o Janeiro sendo escolhido como o mês da conscientização sobre a importância da psicologia, o trabalho realizado por esses profissionais é imprescindível o ano todo. Cada um precisa cuidar e olhar para a sua saúde, tanto física e emocional. A gente sabe que não estar bem fisicamente não quer dizer que isso tenha saúde, né? Então esse é o intuito do Janeiro, que a gente tenha um olhar mais atento à nossa saúde mesmo, física e emocional.